Laraiararaia Tchurururururu Laraiararaia Olha, em dez anos dá pra tudo transformar Mudou mil vezes só o cabelo do Neymar Vamos lembrar do futebol em outro tempo Como estava no momento e como hoje está Cristiano e Messi ainda com uma lunda arcada Esse era o início de dois reis e um reinado Bola em bola os dois foram competindo Hoje cada um tem cinco e seguem juntos empatados E a chave que tava lá na série D dando orgulho à cidade O jogo de país tem superação como especialidade O Marcelo ainda não tinha mandado o black estiloso Não existia pro mar e nem hoje de novo Em dez anos muita coisa muda nessa vida Tem uma galera que mudou uma barbaridade E muitas lendas do passado nativa E um punhado de promessas a sonhar na base Hoje é craque Hoje é craque Laraiararaia Tchururururu Laraiararaia Na época era tão comum acreditar Que o Ganso iria ser melhor do que o Neymar Não foi tão longe apesar do seu talento E hoje o Ney é quem é o gênio arrebentar PSG era só uma equipe apagada Hoje manda lá na França toda em dinheiro Sinti com o Elan no show e com o Robinho Era o mais novo riquinho e hoje tá em outro estágio E o Varte jogava oitava divisão e trampava até tarde Hoje é campeão, foi pra Copa que história de raça e vontade O Femino exibia um sorriso de lata e não o brilhoso E a nova vida canária era o fabuloso Em dez anos, muita coisa muda nessa vida Tudo gira, tudo gira Tem uma galera que mudou uma barbaridade Qualidade, qualidade E muitas lendas do passado nativa Tudo gira, tudo gira E um cunhado de promessa a sonhar na base Hoje é crack Hoje é crack Olhem, dez anos dá pra tudo transformar Vamos lá Vamos lá Estamos lá Escolar Tchau 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 Obrigado.